Messi, toda vez que fala, né, todos eles, eles sempre falam assim, poxa, Neymar, volta pra cá, volta pro Barcelona. Eu queria saber como é que você encara isso. É difícil, é difícil. Sendo sincero, é muito difícil. Porque, né, foi um cara muito especial pra mim ali no Barcelona, né, conto essa história pra todo mundo. Que no momento que eu mais precisei de um suporte, né, o homem do time, né, o melhor do mundo, chegou, me deu uma mão, falou, E aí, cara, você tem que ser você, você é feliz, você tem que ser o meu irmão do Santos, não fique tímido, não tenha medo de mim, nem de ninguém nesse clube. Tô aqui pra te ajudar. Uma, duas, três, quatro, cinco vezes no Barcelona!